Fala galera dos Paredões! Se inscreve no canal e já deixa o seu gostei para não perder nenhum lançamento! Eu tenho namorada, já desliguei o celular Hoje ninguém vai me achar! Vamos beber, ficar doidando Completamente sem noção! O palco tá no alto, o leito tá na mão Levanta o copo, agarraba! A mulherada doida, agora desce manhã Descendo até o chão, 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 chão O palco tá no alto, o leito tá na mão A mulherada doida, agora desce no chão, chão Falou, sou especial, Mara, Neta, nosso pai, Budinho O Neto, o Maiara, o Wilson, toda galera Pra gente pegar tanta reta Mais um fim de semana, meu dinheiro já era E tarde, dia e noite, eu tô com a galera No carro a gente marca a próxima parada Não posto a foto minha, eu tenho namorada Já desliguei o celular Hoje ninguém vai me achar! Vamos beber, ficar doidão Completamente sem noção! Vai! O palco tá no alto, o leito tá na mão A mulherada doida, descendo até o chão O palco tá no alto, o leito tá na mão A mulherada doida, descendo até o chão O palco tá no alto, o leito tá na mão A mulherada doida, descendo até o chão O palco tá no alto, o leito tá na mão A mulherada doida, descendo até o chão O palco tá no alto, o leito tá na mão O palco tá no alto, descendo até o chão Deixa eu te falar, eu vou fazer jujinho de amor, pra provar o que eu sinto. É saber eu tô arrependido, que eu não falei no sentido, mas em dia com o irmão, valeu, se eu perdo. Sentimento dói, tudo até parece um vencido, é saber o necessário dele volta o seu carro. Sua boca é minha, domina a mim, o que é que as duas tão fazendo, tô sozinha. Sua boca é minha, domina a mim, o que é que as duas tão fazendo, tô sozinha. Sua boca é minha, domina a mim, o que é que as duas tão fazendo, tô sozinha. Sua boca é minha, domina a mim, o que é que as duas tão fazendo, tô sozinha. Ai, 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 boca a mim. O carro da base da onça já está de saída, viu? Eu não sou de ficar, mas de uma semana sem a vida. Eu sei o que eu sei, eu sei o que o carro é difícil, deixa eu nem falar. Eu vou fazer, pra provar o que eu sinto. É saber eu tô arrependido, que eu não falei no sentido, mas em dia com o irmão, valeu, se eu perdo. Sentimento dói, tudo até parece um vencido, é saber o necessário dele volta o seu carro. Sua boca é minha, domina a mim, o que é que as duas tão fazendo, tô sozinha. Sua boca é minha, domina a mim, o que é que as duas tão fazendo, tô sozinha. Sua boca é minha, domina a mim, o que é que as duas tão fazendo, tô sozinha. Ai, 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 boca a mim. Atenção, você que veio de Furnas, o carro também já está de saída. Atenção, galera de Furnas, o carro já está de saída. Tu quer beber? Tu quer beber? Tu quer beber? Todo mundo bebendo, vai. Todo mundo bebendo. Tá todo mundo louco, tá tudo embriagado. Quero ver virar o copo. Cê forró de voz, cê menino. Tanta a cerveza, e para que eu não gravando tudo ao vivo. Dá frio, seu desce. E pega o gelo, bebida, pega o copo. Ajeita, mistura, mistura, com o rédivo. E pega o gelo, bebida, pega o copo. Ajeita, mistura, mistura, com o rédivo. Tu quer beber? Tu quer beber? Tu quer beber? Todo mundo bebendo. Todo mundo bebendo. Tá todo mundo louco, tá tudo embriagado. Quero ver virar o copo. Quem tá enchendo e grita, beba o grito. Vai, vai. Quem tá beijando, grita. Quem tá solteiro, grita. Pega a leitão, tô nem solteiro. Cê forró de voz, todo mundo dança. Todo mundo dança. Todo mundo dança. Cê forró de voz, cê menino. E pega o gelo, bebida, pega o copo. Ajeita, mistura, mistura, com o rédivo. E pega o gelo, bebida, pega o copo. E pega o gelo, bebida. Eu me embriaguei. E quem tá bebo, bebida. Quem tá beijando, grita. Quem tá solteiro, grita. E pega o gelo, bebida. Eu me embriaguei. Olha, baixinho, olha, baixinho. Olha, eu vou fazer a pedida aqui do meu amigo Clão de Vano, de Araguiava. É você, meu irmão. Dora aqui. Deu tonho, meu irmão. Antes que alguém lhe conte a verdade, eu mesmo abro o jogo. Faz muito tempo que eu não quero nada do que você quer. Eu me senti a luz, você na fase que nós começamos. Agora eu sinto dez vezes mais forte por outra mulher. Eu não consigo fazê-la feliz, feliz assim. Você me toca mais o que me toca, homem. Tocou das vezes que fui, conta tudo e desisti na hora. Tomei coragem de perder o medo e provar que eu não minto. Estou sentindo que as pessoas sentem que eu não sinto nada. Eu sinto muito, mas infelizmente, amor, eu não sinto. Vivo cansado de inventar desculpas que eu estou cansado. Eu estou certo que nada não dá certo, começam a errar. Eu só desejo que você encontre enquanto me perdeu. Alguém que vende o elo de sonhos que havia entre a gente. Eu me sinto da pensa que é tanto que desiste de tudo. Eu me sinto da pensa que eu não sinto nada. Eu me sinto da pensa que eu não sinto nada. Para mais um, vai. Se é pra te amar, tá com tudo, vou correndo pra ficar contigo Se é pra te abraçar, não importa, passo tudo, vou correr perigo Mas esse que me sinto estranho, eu sei que te amo Mas aquilo vem do meu coração, você tá sempre cuidando desse cara que te ama Não quer viver com a solidão, falou pra mim e acabou Eu disse que eu ia mudar, mas sei que não adiantou Você terminou, não quer mais voltar Se é pra te amar, tá com tudo, vou correndo pra ficar contigo Se é pra te abraçar, não importa, passo tudo, vou correr perigo Se é pra te amar, tá com tudo, vou correndo pra ficar contigo Se é pra te abraçar, não importa, passo tudo, vou correr perigo Valeu galera, tchau, tchau, até a próxima, se Deus nos permite Vão todos com Deus, que Deus acompanhe todo mundo até suas casas Tchau, tchau, tchau Obrigado meu Deus, tchau Tchau, tchau Obrigado meu Deus Tchau Vai, vai, vai Dá meu C10 Dá meu C10 Tá bom, 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 dá meu C10 Não, dá meu C10 Não, dá meu C10 Não, dá meu C10 E tava chorando de barriga cheia Quero lembrar pra você Que a culpa não foi minha Não, dá meu C10 Não, dá meu C10 Quem escolhe demais sai perdendo E sabe com os erros da vida termina prendendo Hoje está escolhendo o que plantou Veja só no que deu, veja só no que deu Você dizia que eu era ruim e arranjou Todo pior do que eu Você dizia que eu era ruim e arranjou Todo pior do que eu Você corrala e voa Ao rir do marizeiro Na dança e desce, na banda, tudo Quando tudo ao brilho E tá se sentindo humilhada sozinha Quero lembrar pra você Que a culpa não foi minha não E tava chorando de barriga cheia Quero lembrar pra você Que a culpa não foi minha não E quem escolhe demais sai perdendo E sabe com os erros da vida termina prendendo Hoje está escolhendo o que plantou Veja só no que deu, veja só no que deu Você dizia que eu era ruim e arranjou Todo pior do que eu Veja só no que deu, veja só no que deu Você dizia que eu era ruim e arranjou Todo pior do que eu Os meninos do sapatinho do forró Os meninos do sapatinho do forró Os meninos do sapatinho do forró aqui de marizeiro Um abraço pra todo mundo Chama ela, chama ela, chama ela que ela vem Chama ela, chama ela que ela vem Se não está bebendo uísque Chama ela que ela vem Pra andar na tua lancha Chama ela que ela vem A roleta de mil e cem Chama ela que ela vem Pra andar na tua nave Chama ela que ela vem E chama ela, chama ela que ela vem E chama, chama, chama que ela vem E chama ela, chama ela que ela vem E chama ela, chama ela que ela vem E se ela tá na tua mesa quer beber e nada tem E chama ela que pra minha só tem chuva de cem Quando ela escuta o rom, na rola é de mil e cem A Bazaqui tem bandido de pr' e r', e ela vem Chama ela, chama ela que ela vem É o menino de córrego no facó Dene continuous no acordeon E chama ela, chama ela que ela vem E se nós tá bebendo uísque, chama ela que ela vem Pra andar na tua lancha, chama ela que ela vem Pra andar na tua nave, chama ela que ela vem E se ela tá na tua mesa, quer beber e nada tem Chama ela que pra mim é, vai pra chuva de cem doel escurrou na roleta de mil e sem ofar massa Que tem bandido, ei, ei, ela vem Chama ela, chama ela que ela vem Chama ela, chama ela que ela vem Chama ela, chama ela que ela vem Carinha de sapada quer levar uma peia Ela quer sentar, só quer saber de festa No meio da putaria, viva a bagaceira Ela quer sentar, seu corpo quer dançar Carinha de sapada quer levar uma peia Na sexta-feira se me ensina a bagaceira Vou me fechar, fui putando e a sobeira Nasci assim, eu sou assim, vou correr assim Em vez de tocar minha mãe, passou açúcar em mim As raparigas olhizadas, feitas perimê Apaga a estrela, rasga a noite, quarto de batela Sem compromisso, sem namoro, cada um nasceu Eu vou fazer o que esse pai aqui nasceu pra rua Só quer saber de festa, no meio da putaria Viva a bagaceira, ela quer sentar Seu corpo quer dançar, carinha de sapada quer levar uma peia Ela quer sentar, só quer saber de festa No meio da putaria de novo Ela quer sentar, seu corpo quer dançar Carinha de sapada quer levar uma peia Abraço pra Camila Abraço pra Camila, Tainara, Abiel, Lauriene, Rayane, Keila E as estouradas do Maricê Oh, que mulher bonita Aqui só rola coisa firme, vale ruim e ela desce Viva a bagaceira E hoje eu tô com o pão Sem limite, no decote da novinha E ela mexe Vem aqui, vem pro meu dono E hoje eu tô com o pão E para de ralar no chão Você quer luxo, eu quero sentir pesão Para mim é diversão Para o rap e quer levar amor Que eu sou roubeiro Para mim esse amor Vai na cama, no colchão Eu também sou bagaceiro Se acha que é bonito É que o rap e o rap é tadinha Ela quer sentar, só quer saber de festa No meio da putaria, viva a bagaceira Ela quer sentar, seu corpo quer dançar Carinha de sapada quer levar uma peia Ela quer sentar, só quer saber de festa No meio da putaria, viva a bagaceira Ela quer sentar, seu corpo quer dançar Carinha de sapada quer levar uma peia Na sexta-feira, se me ensina a bagaceira Pode fechar, custo, não me assomper Assim, assim, eu sou assim Vou correr assim E medita o caminho, a mãe passou a suco em mim As raparigas olhizadas, feitas pelo e mel A bagaceira rasga a noite em quarto de motel Sem compromisso, sem namoro, cada um na sua Eu vou fazer, eu sou em boia que nasceu pra rua Só quer saber de festa No meio da putaria, viva a bagaceira Ela quer sentar, seu corpo quer dançar Carinha de sapada quer levar uma peia Ela quer sentar, só quer saber de festa No meio da putaria, viva a bagaceira Ela quer sentar, seu corpo quer dançar Carinha de sapada quer levar uma peia Meu parceiro Meu parceiro Itamar Olha Itamar, teu cara tá comigo Opa, raça Opa, raça Opa, raça Opa, raça Opa, raça